Um novo milagre eucarístico em Honduras? Na tarde do dia 9 de junho, Benítez Machado chegou antes de todos à comunidade El Espinal, onde celebraria a liturgia da palavra e distribuiria aos fiéis as hostias consagradas previamente pelo sacerdote da diocese, por volta das 17 horas, na hora de distribuir a Eucaristia. Abrindo o Sacrário, notou que o corporal, o pano sagrado que envolvia a âmbula de madeira e que estava sobre uma almofada de tecido de cetim branco, apresentava grandes manchas que pareciam ser de sangue humano. Ele disse que sua primeira impressão foi, é o sangue de Cristo. Mas na confusão do momento e para cumprir o seu trabalho pastoral, continuou com a celebração e distribuiu a Eucaristia. O bispo mandou que fossem feitos alguns testes no Centro Médico Santa Rosa de Copan. Inicialmente foi descartado que as manchas fossem feitas de resina de madeira ou sangue animal. E procedimentos posteriores revelaram que o sangue que estava presente era sangue humano e era do tipo AB, com fator RH positivo. O mesmo tipo sanguíneo, presente no milagre eucarístico de Lanciano na Itália, muito conhecido. Assim como o encontrado no Sudário de Turim, também na Itália. Segundo o portal World Population, menos de 2,5% da população tem esse tipo sanguíneo. Os exames periciais também descartaram que o padrão das manchas de sangue pudessem ter sido feitos artificialmente. O bispo declarou, É preciso pensar que Deus busca os extremos para nos chamar ao equilíbrio da sensatez e da verdade. Parece-me que este é um sinal extremo de Deus, que volta a se manifestar, como o fez nas Sagradas Escrituras. Na história da salvação, para aquelas pessoas simples que Maria louva por sua pequenez. Declarou o bispo, Para mim e para o clero da diocese, foi um chamado à conversão. O padre Oscar Rodrigues destacou que a prova de que Jesus Cristo está conosco é a manifestação desse milagre, que é o sangue de Cristo, que nos quer lavar e aliviar os nossos fardos. Na história da igreja foram registrados mais de 100 milagres eucarísticos. Pelo menos 4 ocorreram em países latino-americanos. O de graças seria o quinto milagre eucarístico. O cadê da igreja foi um, que sería o presidente